Round 1, Fight! Pega aí cachorra! Essa mulher tá meio doer aqui hein! Vamo lá, dá uma benção nela pra deixar do seu atalho! Na boca! Mano pai do vidro! Vai aí na boca também! Ninhada, você vai se arrombar? Era meu cutovelo! Apeno feito uma cachorra aqui! Cabeça aqui na cachorra! Impressão mesmo, você tá querendo ganhar de mim! Não tô entendendo não, vagabunda! Na boquinha! Mais uma! Essa mulher tá bobonicada mesmo! É muita melodia! Bora amor, vamo simbora amor! Vamo simbora amor! Toma na boca, pode extrair um dedo! E até a chapa, oh meu Deus! Não ia dizer que magoou hein! Aquela bicudinha! Agora vai pegar na boquinha! Rapaz, eu não acredito não! Tem alguma coisa errada aí! Segura esse martelo doutor! Não consigo brigar com ela não! Não consigo passar dela! Ela se complica todinha! Ela fica nervosa! Ela fica...